Falar sobre o método do Actors Studio, principalmente a partir de Stanislavski até Lee Strasberg, é interessante. Primeiro porque toda a carga de interpretação autêntica da arte do Stanislavski, desde que fez um tour nos Estados Unidos, inspirou muito os grupos. E teve um grupo em especial de 28 atores que, informados, foram tocados pelo Teatro do Stanislavski, a forma de atuar, a representação baseada na memória emotiva de experiências pessoais, inspirados por isso. Quando o Teatro de Stanislavski acabou o tour pela América e voltou para a Rússia, alguns integrantes ainda ficaram nos Estados Unidos e foram ministrando os cursos livres. Desses atores que fizeram esses cursos livres, se tomou um caminho ao qual, ao longo dos anos, passou-se pelo Grupo Theater e se chegou até o Actors Studio, que evoluiu. E por volta de 1947, a gente vê que o Actors Studio é formado, sob a própria instrução do Stanislavski, que se tornou também inspirado pelos americanos tão interessados no seu teatro. Ele deixou uma dedicatória no livro dele, quando ele fala que agradece muito, foi muito inspirado pelos americanos que o receberam e o acolheram tão bem durante aquele tour. E foi uma experiência que ficou por toda a vida. Então, essa conexão tem explicação. Bom, então, e depois da formação em 1947 do Actors Studio, mais tarde, com a entrada do Lee Strasberg para o corpo de professores e depois para a direção artística, a gente vê que ele foi, com a própria indicação do Stanislavski, que disse, olha, eu trouxe um curso livre, né? Para os mais privilegiados que tiveram acesso aos cursos livres com o próprio Stanislavski. Ele falou, agora é com vocês, né? Então, os capacitados que têm todas as técnicas agora que eu ensinei, que se habilitarem, podem ter os seus próprios cursos livres. E foi o que aconteceu. Só que o Strasberg, ele preferiu dividir a memória emotiva, né? A base das experiências pessoais, em memória emocional e também depois em experiências vividas. A sensorial e emocional, então, quando ele subdividiu em sensorial e emocional, ele já criou um novo ritmo, né? Porque as circunstâncias dadas eram sempre uma alternativa, desde o método do Stanislavski. Quando a pessoa não... nem com as próprias experiências pessoais da vida dela, ela se aproxima muito de uma personagem, não consegue, Então, se há a ajuda de circunstâncias dadas, né? O que a personagem, que às vezes tem um perfil completamente diferente de toda a experiência pessoal que a pessoa tem, para se alcançar, dá-se circunstâncias dadas em exercícios de laboratórios e a pessoa chega, né? Chega até lá. Então, além da memória emotiva e das circunstâncias dadas, que trouxeram aquele tom de realismo mesclado com o naturalismo, o Strasberg subdividiu. E com essa subdivisão de emocional e sensorial, acabou o levando a ter depois o seu próprio estudo, né? O seu próprio estudo e estúdio. De certa forma, eu, particularmente, que tive a oportunidade de estudar com a Madeleine Thurton Sherwood, que é cria, né? É aluna mesmo da primeira leva do Actors Studio, foi trabalhada pelo Strasberg, pelo Elia Kazan, por todos aqueles professores de primeira. Ela ministrou um curso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, um único, um curso livre, né? Com a grife do Actors Studio, E eu tive o privilégio de fazer parte do grupo de atores e atrizes selecionados para fazerem esse curso livre, com as técnicas de atuação do Actors Studio. Então, o que eu posso falar é que, que bom, né? Graças a Deus, eu fui escolhida para ser aluna de modelo, né? Para os exercícios. E isso, durante as semanas em que eu participei ativamente desse workshop, desse curso livre, me deu muita força interior como artista, porque todos os exercícios eram experienciados em mim, né? Então, tinha todo um grupo de profissionais, éramos todos profissionais, e trabalhar intensivamente com essas técnicas de atuação do Actors Studio me deu uma abertura incrível, que eu só tenho a agradecer, e que sempre que eu posso, eu contribuo e compartilho com as pessoas. E dessa forma, eu acredito que a dica, né? Desde o Stanislavski, que os atores e as atrizes devem procurar, através do seu estudo, o caminho da realidade e da naturalidade, sem se desesperar, né? E de criar seu próprio curso, se for o caso, depois do estudo da estrutura, do sistema. E o método Actors Studio realizou isso, e que me foi passado através da Madelena, né? que é membro vitalícia do Actors Studio, diretora, atriz, e eu vim por este caminho também, né? De depois de capacitada, poder criar o meu próprio curso livre. Espero que todos sejam beneficiados, né? com essa dádiva, essa dica de arte. Muito obrigada.